O Teu Bem Sei que não vais virar do aço Se eu te disser foi em mim que apostei Não, não é nada camarão Mesmo que eu me faça mal Do avesso eu te direi O Teu mal faz-me tão bem Do avesso eu te direi Vem todos os homens sustentos, espíritos poetas, almas delicadas A falsidade do meu, o genio das minhas palavras E a erudição que eu canto que é devido ao esperto Que é do Bela Graça Mas é eu só mencionar-te de plantar batatas Desculpem lá qualquer coisinha Mas não está cá quem canta o favo Será para ouvir a de Olinda Entraram no sítio errado Nós estamos numa casa leão A mandar-nos todos uma casa ao nosso lar Pensei que atrolhas, escritores, letrados, togadores e serventes poetas E poetas que são verdadeiros pedreiros das letras E contem arte genuína, pescador mel, da varinha modesta E tanta vedeta devia dedicar-se à pesca Desculpem lá qualquer coisinha Mas não está cá quem canta o favo Será para ouvir a de Olinda Entraram no sítio errado É que nós estamos numa casa leão A mandar-nos todos uma casa ao nosso lar Por não fazer o que mais gosto Eu canto com desgosto O facto de aqui estar E algo rechei que alguém mal disposto A ocupar o lugar Ninguém está bem com o que tem Há sempre um que vem Que nos vai valer Porém quase sempre a selva Não é quem deve ser Desculpem lá qualquer coisinha Mas não está cá quem canta o favo Será para ouvir a de Olinda Entraram no sítio errado É que nós estamos numa casa ao meu lado A mandar-nos todos uma casa ao nosso lar E é a mandar-nos que vos proponho Não é um poço O madonho de igreja É tão simples Como o cabelo Posto na telefonia Proponho O que troquei Convosco E acertei Com a vida